É isso aí galera, dessa vez eu vou mostrar pra vocês que eu comprei um kitzinho daqueles kitzinho taço e martelo, que vem 4 taço e 3 martelo e só que o taço vem todo deformado então o que eu vou fazer pra vocês, eu vou mostrar pra vocês o que vocês tem que fazer pra melhorar esse taço, porque do jeito que ele vem todo torto é praticamente inútil pra gente ta ok, e eu vou mostrar também uma ferramenta que eu fiz, pra gente pegar a chapa e fazer aqueles baloadinhos na chapa, você bater em uma superfície plana, a chapa não vai aonde você quer, e eu fiz uma ferramenta que é um saco de areia, vou mostrar pra vocês e vocês lembram que eu fiz aquela pecinha do fusca, eu fiz na coxa, então agora já não preciso mais, vou fazer em cima daquela peça, porque que eu fazia na coxa, porque a coxa absorve um pouco do impacto, então você não bate seco nela, ela vai absorvendo um pouco, então esse saco de areia é pra isso ta, e eu vou pegar esse saco de areia ta ok, e vou mostrar pra vocês como faz, pra modelar as chapas ta, então eu vou modelar a chapa do fusca, e eu vou utilizar esse saco de areia, então vocês vão ver como ajuda bastante ta ok, e eu vou mostrar modelando essas chapas, vou mostrar a parte onde é que eu preciso tirar o molde ta, onde eu preciso trocar o remédio, então eu vou fazer a chapinha a partir dele, galera eu queria mandar um abração pro dante ta, o dante é, ele ensina como eu ta, ele posta vídeos ensinando pinhoaria, mas não só pinhoaria, ele posta outras, é, é, outros vídeos sobre outras coisas ta, até motor, essas coisas, motor elétrico, ele é um cara, manja bastante, ele explica também como solda ta, e ele, ele pôs um link no canal dele ta, achei legal pra caramba, é um cara gente boa ta, então vale a pena dar uma conferida no, no, no canal dele ta, e mandar um abraço também pro Tonela, Tonela, eu, 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 ele citou, me citou no, no vídeo dele, né, na combinha da Bianca, que ele, ele tava fazendo a, a base do, 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 do para brisa ta, da combinha, e ele falou que se fosse eu ir mais um, ou um outro lá, já teria ponto, teria não viu dante, é, eu demoraria um pouquinho mais que você ta, mas, o serviço ta ficando show ta, Tonela, o pessoal que entende, tem que entender que o Tonela, ele não é um funileiro profissional, por não ser um funileiro profissional, ele ta trabalhando melhor que muito funileiro que ta por ai, ta ok, funileiro que trabalha vinte, é, é, quarenta horas por semana, ele não, ele ta, é um apaixonado pela área, ta ok, e eu queria mandar um abração também pro Peterson, ta ok Peterson, é, continue na luta, viu Peterson, ele é um companheiro de trabalho nosso, o patrão dele, é, pediu que eu mandasse esse abraço pra ele, ta, eles só não disseram de onde, de onde são os dois ta, mas um abração, Peterson, continue firme na luta, e dedique-se cada vez mais ta, e aprenda ta, curiosidade, aprenda, é, é, queira saber por que, pra que e onde ta ok, um, um abraço pra vocês galera, e agora eu vou postar o que eu prometi pra vocês agora, ta ok, aqui galera, ó, a peça que eu falei pra, é, a bolada, o saco de areia que eu falei pra vocês, ta, eu fiz isso a mão, ta ok, eu cortei o fio, fiz a mão e enche de areia, isso aqui o que vocês vão fazer, vocês vão, põe a chapa aqui e bate pra ela, pra você esticar a chapa e modelar onde ela quiser, onde você quer, ta ok, é, e, quando você vai bater, lembra que eu fiz aquela chapa, é, eu coloquei na coxa, agora eu não preciso mais, eu venho, põe um taço aqui em cima e ele vai absorvendo um pouco e eu consigo modelar a chapa aonde eu quero, ta ok, então galera, é isso aí, é, é, a gente tem que ter criatividade, ta, e agora eu vou mostrar pra vocês o negócio dos taços, ta, que eu comprei, esse aqui é esse kitzinho, tá, de taço que a gente compra, ele não vem legal pra trabalhar não, ta ok, eu vou mostrar pra vocês, esse daqui e esse eu já arrumei, ta certo, esses aqui estão prontos, eu já alisei, vocês vão ver aqui ó, vou tentar focar, ta, eu já consegui pôr ele, é, 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 curvado aqui e reto do outro lado, que é assim que ele tem que ser, ta, só que que ele vem, ele vem todo deformado, esse também eu já consegui, ta, a parte de trás, eu não sei se vai ser possível vocês verem, mas ó, ta vendo aí, ela é torta, não, isso aqui tem que ser retinho, ta, então o que que você tem que fazer, você tem que painar isso, né, é claro que eu não vou levar isso numa frezadora, ta, eu vou fazer isso com a lixa e com a lima, a lima vai me mostrar onde eu tenho que voltar e, é, eu tenho que retirar, tá, então, é um taço que ele dá pra servir, mas do jeito, ele dá pra trabalhar, mas do jeito que ele vem, dá pra trabalhar não, é, 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 é o taço pra trabalhar, tá, mas do jeito que ele vem, não dá pra ser, é, trabalhado com ele, tá ok, e aqui tem mais dois, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó, ó, esse, vamos, deixa eu pegar o focozinho, tá, olha só pra vocês verem, como ele é torto, tá, isso não pode, ó, ele faz aqui assim, ele faz um M aqui, cara, isso tem que tá retinho, tá, aqui no lado de cá, ó, esses caroços, isso deforma a chapa, ele tem que tá lisinho, você tem que pegar e trabalhar esse taço, tá ok, esse daqui, então, nem se fala, galera, ó, é totalmente, é, é, ele não é funcional, se você for modelar a chapa batendo por ele, galera, vai deformar tudo a chapa que você tá trabalhando, então, o que que você tem que vir, é, na lixadeira, passa a lixadeira, vai passando e vai limando, tá, é, é, é trabalhoso mesmo. E galera, ó, o que que a gente vai fazer, tá, eu vou pegar aquele, primeiro taço, ó, aí você vai prender ele na amostra, tá, ok, prende ele com a faixa, bonitinho aqui, ó, tem que tá bem frio, trava, e agora com a lixadeirinha, a gente vai acertar isso daqui, tá, eu vou preparar a lixadeirinha e, e já mostro pra vocês. Bom, galera, que é isso, ó, lixadeirinha, tá, uma lixa 80, tá, que vai ficar mais fácil pra vocês verem, e, preparar aí, vamos lá. O, o, a forma que vocês vão dar, é no movimento, tá, vocês vão ter que ter uma certa perícia pra fazer esse movimentozinho, tá, ok? Aqui, ó, vou mostrar pra vocês com a, com a lima, tá, ok? Aqui, galera, ó, lima plana e marca aonde tá alta, ok? A lima, gente, não é pra comer o material, não, tá, ela é só pra marcar, mesmo na chapa aí, tá, na hora que vocês forem trabalhar, é só pra marcar, não é pra comer não, tá? Marca de novo, de preferência na diagonal, tá, ok? Tá vendo? Vai deixar umas molequinhas brancas, você vai comer com a parte dela. Marca de novo, olha o vídeo. Mas announce-mas. Marca de novo, É demorado mesmo, tá, galera? Vou tentar mostrar pra vocês, ó Que vai ficando a marquinha Aonde, perceberam aí? Aonde ainda eu tenho que tirar, tá? Aqui, galera, ó Vocês vão perceber que ainda tá fundo aqui, tá, ó Ó, agora Eu tenho que ir tirando do lado, ó Mas aqui, ó, tá vendo? Já tá melhor, ó E fica lisinha, tá vendo? A peça, você tem que trabalhar ela Você tem que deixar a ferramenta lisa A face do martelo também tem caliza, tá, ok? Então, é isso aí, galera É na lixinha, tá? Disquinho de lixo 80, que vai ficar mais fácil Vai ficar bonitinho pra vocês verem Se vocês passarem o 36, ele vai arranhar bastante Depois vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho também Pra tirar esse arranhado Eu tenho que planar esse lado também, tá? E arredondar esse, tá? E é naquele esquema É na lixadeira E o movimento é que você vai dar forma na peça, tá, ok? Bom, pessoal Aqui tá o saco de areia, tá, ok? Essa chapa aqui, ó Eu já comecei a modelar, tá, ok? Vocês vão ver Ó Pra teste, tá? Pra me filmar pra você Porque não pode ficar desperdiçando material não, tá, ok? Então, você que trabalha de empregado Não vai gastar material do patrão à toa, não, tá? Então Aqui tá o saco de areia, ó Esse metelo Eu preparei ele Não sei se vai dar pra vocês verem Pra ele ficar redondo, tá? Ó É o que vai É o metelo que eu vou esticar a chapa, tá, ok? Aqui o que vocês fazem? Cobrem, tá, a peça Pega um outro couro e cobre Tá ok? Tá certo? Aqui, ó Eu vou fazer um Vou esticar essa parte aqui, tá? Modelar Fazer a barriguinha aqui, ó Vou fazer ao contrário Da que eu tinha feito, tá certo? Então é na pancada mesmo, ó Tá vendo? Amassou, já dobrei ela bastante Agora, o que vocês vão fazer? A peça Tá corrigidinha nela Porque você quer Você quer isso, tá? Você não quer ela toda curvada Agora, o que você faz? Encapia pra corrigir Calça o tacho E agora, ó Martelinho pena Corrigi ela Agora, ó Martelinho cornetinha Olha pra vocês verem como é polida A peça, tá? E ali, ó Peça Calcei a peça aqui Tá certo? Calcei ela aqui E agora, você vem Devagarzinho, tá galera? Não é pancadona não Coisinha assim, ó É só pra Modelar a chapa É só pra modelar a chapa Tá? Pancadinha de merda Ó Então, agora Eu vou dar uma corrigida na... Deixar ela plana pra vocês verem, tá? Tá aí, galera, ó. Tá certo? Aqui, é claro, você vai trabalhar mais. Deixar mais lisinha, tá? Trocar de taça, tá ok? Ó, taça mais redondinha. Tá? Tá enferrujado, mas... Ó. O que vocês vão usar? Esse cantinho arredondado dele. É esse cantinho que vai dar forma na pele. Ó, como vocês podem ver, pancadinha de leve, tá ok, galera? Batezinho pra... Batezinho, tá certo? É isso aí, ó. Tá? Agora, vocês querem fazer o maior? Maior, vai batendo. Tem um martelo... Aí, galera, ó. O ideal é fazer aquele martelo, é um pingo d'água, tá? Você faz com o Tecnil. Aí você pode bater mais forte, tá? E... Conseguir fazer um desenho maior. Tá ok? E você se esticar um pouco maior. É... O vídeo meu vai ficar cortando, tá? Eu vou fazer uns cortes. É porque eu tô com um problema com a minha câmera. Eu comprei uma Canon... É... É... T5i, tá? Eu troquei a câmera que eu usava antes. Ela estragou. Agora eu tô com uma T5i. E eu tô usando um cartão de 32GB de classe 10. Tá? E ela tá parando automaticamente. Eu não consegui resolver ainda esse problema. Então, por isso que vai ficar uns cortes no meio do vídeo, tá? E eu vou comprar um outro cartão e fazer um teste. Não sei o que tá acontecendo. É até frustrante você comprar uma câmera... É... É... Cara... Uma topzinha aí, né? Da... As câmeras de entrada pra profissional. Uma semiprofissional. E ela causar esse tipo de problema pra você. Eu tô... Na hora que eu tô filmando aqui, ela corta. Ela para automaticamente. Então, eu quero que você... Eu peço... É... A compreensão de vocês, tá? Pra... Porque vai ficar esses cortezinhos no meio. Tá ok? E eu não tô querendo voltar a filmar com o celular. Tá ok? Beleza, galera? Então, é isso daí. Aí, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o Fusca, tá? Que eu tô modelando isso. Eu tô mostrando isso porque eu vou usar muito no Fusca, tá? E eu vou mostrar pra vocês uma... Uma parte já que eu fiz. Que eu não gravei, tá? Mas, é... Eu vou fazer dos dois lados. Então, eu já dei uma adiantada de um lado. Na hora que eu for fazer do outro. Que é um lado que tá muito mais feio do que o que eu fiz. Aí eu posto pra vocês, tá certo? Tá aqui, ó. Pessoal, já... Eu já fiz esse lado de cá, tá? Esse é o lado que eu tava mostrando que eu fiz aquela outra... Aquela outra parte, tá? Então, eu fiz esse pedacinho. Eu vou mostrar pra vocês direitinho como é que ele ficou, tá? E do outro... Não se preocupe não que do outro lado tá bem pior que isso, tá? Então, do outro lado eu vou mostrar direitinho como eu fiz, tá certo? Agora eu vou mostrar pra vocês como ela ficou. Bom, pessoal. Tá aí, ó. Tá vendo aqui, ó. Fiz a dobrinha, tá? Tá tudo direitinho, tudo certinho, tá? Aqui eu vou mostrar do lado pra vocês, tá? Como ela ficou retinha, certo? Eu vou mostrar com uma régua pra vocês. Pra mostrar o quanto de massa vai. Só que esse aqui eu ainda não puxei com a spotter não, tá? Eu só dei uma limadinha e fui no taço mesmo, tá certo? Eu vou pegar uma régua e vou mostrar pra vocês como ficou. Aqui, ó, pessoal. Pra vocês verem como ficou planinho, ó. Com a escala, tá? Vou mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra mostrar direitinho, tá? Mas, ó. Tá? Aqui deu uma levantadinha, tá? Ah, não. É porque eu tô seguindo lá. Vamos começar de novo. Ó. Droga, eu tirei o foco. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Mostrar pra vocês como ficou, tá certo? Aqui, ó. Eu tô tentando pegar o foco pra mostrar direitinho, tá certo? Ó lá, ó. Ó. Beleza? Então, muito pouca massa, tá certo? Muito pouquinha. Ó. Aqui ainda eu vou puxar, tá? Com a... Com a spotter, tá? Beleza? Aqui, pessoal, ó. É esse pedaço, tá? É o pedaço que tava aqui. Tirei. Por causa disso, ó. Muito podre, tá? Troquei, tá certo? Aqui, ó, pessoal, ó. Mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Como ficou, ó. Massinha aqui, vai ser muito pouca, tá certo? Aqui, ó, pessoal. É a parte que eu vou fazer agora pra vocês, tá? É a parte que eu falei pra vocês que eu vou usar o saco de areia pra modelar, tá certo? É aqui a parte de fora. E tem um podrezinho aqui na parte de dentro também, tá certo? Então, eu vou fazer o corte, tirar o modelo no papel e já mostro pra vocês como fazer esse... É... como modelar, tá certo? Tá ok? Então, eu vou tirar esse podre. Essa carroceria que eu... Que eu arrumei aqui é muito ruim, mas eu não incomodei porque eu ia mostrar pra vocês como fazer, tá vendo? Ainda tem que fazer essa parte de baixo. Mas aí eu vou fazer primeiro esses pedaços, tá certo? Pra depois vir e arrancar essa parte e consertar esse... Servicinho aí, como dizem... É, como dizem no Nordeste, tá? Arrancar esses bacalhau que tá aqui, tá ok? Beleza. E aí 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 E aí